Seu time em campo não vai dar conta Nosso mais fraco já nasceu pronto Norma que aponta o sol não fica em ponto Tô com a mente maligna igual plank Tipo Django livre dentro de um jipe Ouvindo Django a fogo nos racista Como é preta do lado igual lupita Abre o teto solar pra ver a vida A estera desconhecido Hoje meu verso que tira a calcinha Ela faz coisa que tu não imagina Pelo sucesso pra falar com a amiga E aí, somos parecidos Pra defender o de raça eu minto Paciência, rapidez é um mito Deixa correr que eles já tão na mira Mark no pé com o binaco que eu falo Não vai dar namoro nem a Rodrigo Faro Ela no cio já sente no faro Obviamente vou matar na base Quando é brotar mas deixar a vontade Trama dos meninos vai embora mais tarde Balão na orelha com a régua ativada Não perdem nem tem medo de nada Nego não tenho medo